Agora o Instagram vai lançar um recurso que permite aos usuários excluírem vários posts, comentários e curtidas de uma vez só. A novidade deve chegar para todos em breve. Veja só. Remover postagens, comentários e outras atividades dentro do Instagram vai se tornar ainda mais fácil. Agora o aplicativo está lançando novos controles que permitem que os usuários excluam comentários e postagens em massa e ainda revisem as interações anteriores e atividades de pesquisa. A novidade vai estar disponível em uma nova sessão de perfis de usuários, chamada Sua Atividade. De acordo com o Instagram, o objetivo é facilitar a exclusão de interações, já que por mais que seja possível excluir curtidas, comentários e postagens da rede social, a maneira de fazer isso sem excluir a conta por completo era de forma manual. Na sessão Sua Atividade no Instagram, as pessoas vão ter acesso a atalhos para visualizar postagens anteriores da linha do tempo, além de curtidas e comentários nos feeds de outros usuários. Além disso, há atalhos para revisar o tempo gasto no aplicativo, histórico de pesquisa, cliques em links e atividades no nível da conta, como alterações de nome de usuário. A empresa começou a pensar nessas mudanças em dezembro, analisando o que poderia ser particularmente importante para os adolescentes entenderem melhor quais informações eles compartilharam no Instagram. A iniciativa surgiu pela pressão de ter uma rede social mais saudável e segura para os jovens. Depois do Instagram, o game Crossout vai ganhar uma versão mobile. A desenvolvedora do jogo, as desenvolvedoras, é mais do que uma, confirmaram que a novidade chega ainda nesta semana para aparelhos Android e também para o iPhone. Dá uma olhada. A Targen Games e a Gaijin Entertainment revelaram que uma versão mobile do game Crossout vai ser lançada ainda nesta semana para iOS e Android. A ideia é que os jogadores tenham a mesma experiência da versão Free-to-Play, que já existe desde 2017, mas com mecânicas adaptadas para controles nas telas touchscreen. O nome do jogo vai ser Crossout Mobile, e ele vai receber atualizações com novos conteúdos ao mesmo tempo que a versão original do jogo. Ou seja, os gamers vão estar por dentro de todas as novidades, seja nos consoles ou nos smartphones. A nova temporada Battle Pass também vai começar em Crossout Mobile, focada em partes únicas de carros da facção dos fundadores. Entre as recompensas estão peças estruturais robustas de veículos de construção pesada e armas variadas, que vão de pistolas de pregos a lasers. Assim, vai ser possível criar carros blindados exclusivos para batalhar e destruir os inimigos. Além disso, o game vai contar com um modo especial chamado Knives Out, no qual os jogadores podem usar somente armas brancas. O novo pacote sazonal está disponível na loja do game e dá acesso ao blindado Rakshasa, que possui uma cabine equipada com perfurador de contato embutido, módulo de invisibilidade Camelon e lançador de rodas Fortune. Crossout Mobile vai ser lançado nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Crossout Mobile vai ser lançado nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Crossout Mobile vai ser lançado nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Crossout Mobile vai ser lançado nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Crossout Mobile vai ser lançado nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro.